Seguinte galera, tamo de volta aqui pra mais uma corrida da nossa lista velho E vamo lá mano, agora vou tá pegando um carro diferenciado pra fazer aqui Eu vou pegar aqui o Tempesta personalizado e só vamo velho Tamo aqui com essa galera aqui ainda na corrida que não saiu E vamo lá velho, vamo ver se essa corrida dá boa A última corrida deu merda pra cacete, tanto é que nem vou postar esse daí Porque deu muita merda na corrida velho A corrida era muito ruim, assim, não gostei da corrida E não deu um vídeo bom, mas vamo lá velho Vamo ver se essa corrida é boa, já tão vendo aqui que tem umas paranauê bem louco aqui Já no começo da corrida umas bolas flutuantes Essa bola toda quicando aí, flicando no mapa e vamo lá velho Ó, já tamo em primeiro aqui de boa, quer dizer, em segundo Mas vamo ficar em primeiro nessa curva porque, fião Aqui é profissional das curvas moleque Só vamo lá velho, Tempesta personalizado, verde lima Muito louco mano E só bora, caraca, já rodei aqui na parada mano Eu fiquei moscando ali, olhando pra posição ali E vacilei, vacilei pra caramba Vamo recuperar ainda o primeiro lugar Não sei se foi uma boa ter pego esse carro Mas eu quis diferenciar de carro e eu peguei ele E vamo velho, só vamo, só vamo velho Não é porque o carro é ruim que a gente não consegue ganhar a corrida velho Eita caraca, bugou alguém ali que eu vi um gordo voando velho Ó, ó, se liga, não velho Caraca, o postezinho fez o meu carro perder o controle velho Ô postezinho maldito Peraí, tem dois caminhos aqui agora velho O que que eu faço? Ah, não sei Peguei o checkpoint aleatório ali Não fez diferença nenhuma Achei que ia mudar alguma coisa Mas não mudou nada Ó, ó, se liga, se liga Ah velho Qual a lógica de prender o carro isso aí mano Essa física do GTA às vezes é meio cagada O carro deu uma travada ali O que que é isso aí? Eu não sei que merda é aquilo velho Ó, piruletagem Eu não sei nem o que aconteceu velho Só sei que eu tô em primeiro aqui Não sei porque eu tô em primeiro Mas tô em primeiro Caraca moleque Olha isso velho Uou Não, 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 não velho Caraca, eu não vi nada mano Eu não sei nem o que tá acontecendo aqui mano Caraca velho O que que foi isso mano? Uou velho Vai tela de load demorada Caraca, ninguém passou velho Ninguém passou Então eu tô mais seguro aqui Velho, eu não sei nem o que aconteceu mano Foi tudo tão rápido velho Eu vou até afastar um pouco a câmera Ah, o carro falhou velho Falhou o estante aí Ô criador, ô criador E aí mano E aí, como é que fica a situação? Falhou o estante E aí velho Essa corrida já não é assim aquelas coisas velho Vamos lá, vamos lá Eu acho que é porque eu não raspei direito Eu vou tentar raspar mais Aê, boa Foi Vamos com calma É automático isso aqui? Eu sofrendo Beleza moleque Beleza E eu achando que não era automático Vamos lá Caracas Isso moleque Boa Estantezinho da hora Boa Vamos lá Voante aqui de cabeça pra baixo Raspa teto muito louco Isso Passei Nem vi o que aconteceu Mas eu passei Caraca Eu não sei mais nem o que tá acontecendo Caraca Nossa mano Eu até engasguei aqui velho Mas o que aconteceu velho Eu não sei de nada Eu só sei que eu já caí Fazendo estante aqui Vamos lá Eu acho que eu tenho que raspar aqui Isso Era só fazer isso mesmo Vamos lá Engatou no ride aqui Boa Agora tem o negócio dos dois caminhos Como que o cara tá em primeiro lugar Sendo que eu passei primeiro que ele Vai saber né Vai entender Eu só vou ver depois a hora que eu estiver editando Mas vamos lá velho Vamos lá Ó um monte de cor aqui Tudo colorido O negócio mal Chegou o carnaval Já tá tudo colorido As ruas aqui E vamos lá velho Segunda volta agora A gente já viu como que é A gente sabe que é automático Então é só deixar o carro ir velho Não tem dificuldade Vamos lá Vamos alcançar aquele cara ali Que tá aí primeiro Vamos ganhar essa corridinha E só vamos Mano Só vamos Que nós somos foda Moleque Bora lá velho É o Osiris azul Que tá na minha frente Mano A mesma cor que o meu Osiris Tipo como se eu estivesse correndo Contra mim mesmo Mas vamos lá né Ó já dá aquela freada básica Aqui Agora é só acelerar Mano Só vamos Ó tá chegando o estante Eu tô ligado que o estante Já é logo aqui na frente Lá na frente do eclipse Que começa E vamos lá velho Aquela hora eu peguei Esse check point da esquerda Vou pegar o da direita Apesar que não diferencia nada Mas tá bom né Vamos lá Agora sim Só vai moleque Aqui eu não vou cair na trap De novo não Já puxo freio de mão aqui Isso moleque Boa Agora vamos lá Já bota aqui Pra gravar no social club Pra tirar aquela thumbnail Foda Só vamos Só bora moleque Não sei porque toda hora Que eu chego aqui Fala que eu tô em primeiro Mas tá bom né Vamos lá Piruletou o carro É só deixar aí É só deixar aí Que aqui é automatic No bagulho Sem dificuldade Boa Já entramos no tubo Bora Vamos moleque Caraca Quase que eu erro aqui Quase que eu erro Foi questão de milímetros Pra errar Mas vamos lá Tamo alcançando o cara Deixa o carro ir Vai Vai Boa Caracas Caiu aqui já Agora eu tenho que tomar cuidado aqui Tem que tomar cuidado aqui Boa Raspou Quase que eu caí velho Nossa Tô com muita aflição aqui velho É muita aflição ao mesmo tempo Isso Vamos alcançar o cara Isso Rodou Rodou Valeu Falou Otário Valeu Falou Deu até aquela bozidadinha Se nem se dá pra ouvir no vídeo Passamos Tamo em primeiro moleque Vamos ganhar essa corrida Vamos ganhar esse caramba Quem manda nessa merda Que sou eu Cacete Bora moleque Só bora Vamos terminar de ré ainda Olha lá Terminar de ré aqui no meio das cores Bora lá moleque Terminar de ré De ré só pra zoar Isso moleque Ganhamos essa merda moleque Só vamos Lembra Quem gostou do vídeo Deixa o like aí Se não for possível Se for possível Se inscreva aí E bora lá moleque Ruba o carro Valeu Falou Fui